O que aconteceu? Olha só me encorajar A prosseguir No caminho estreito Não vou desistir mesmo Sendo imperfeito A prosseguir No caminho estreito Não vou desistir mesmo Sendo imperfeito Mesmo tudo caído Não vou desistir mesmo A melhor a definir Não vou desistir mesmo Estar no meu mundo Só graça me faz persistir Para graça me faz persistir Para graça me faz persistir Para graça me faz persistir A CIDADE NO BRASIL